Música Ribeirão Shopping promove a tradicional liquidação do lápis vermelho entre os dias 9 e 12 de fevereiro com descontos de até 70% Simultânea em todos os 14 shoppings da Multiplan a edição de verão da liquidação oferece peças do vestuário, eletrônicos, utensílios domésticos e outros artigos a preços promocionais Com o conceito As Melhores Ofertas Você Reconhece Pela Cor a liquidação do lápis vermelho inova nessa edição ao dedicar-se ainda mais a interação com consumidores e lojistas nas mídias sociais Você de casa entrando no hot site da campanha que é www.liquidaçãolapisvermelho.com.br Você vai encontrar uma prévia do que vai estar aqui nas lojas do Ribeirão Shopping que é sempre muito mais Apesar do Ribeirão Shopping Obrigado.